Salve rapaziadas, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal minis.car. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. E meus queridos, hoje feriadão, quarta-feira, estamos aqui gravando vídeo pra vocês, vou soltar já logo em seguida. E aí, o que já vocês fizeram esse feriado? Levou o filhão pra tomar um café? É, tomar um café na padaria, vou levar a família pra tomar um cafezinho na padaria. Importante, rapaziada, sair da rotina, fazer algo diferente. Ah, eu tomei sem dinheiro, rapaz, isso não é desculpa. Vai passear num parque aí na sua cidade, vai dar um passeio no shopping, não precisa comprar nada, só um rolezinho no shopping, uma volta de carro, né? Tem um cachorro, vai dar uma volta com o cachorro, leva o filho junto, bate um papo com o menino, né? Ou com a meninona, rapaziada, já faz uma diferença. Curte a sua família enquanto estão todos vivos, enquanto as pessoas estão aí. Você fez a sua família, rapaz, você construiu junto com a sua namorada, que virou sua esposa, né? Então aproveite, aproveite a família que Deus lhe deu, a família que Deus colocou no seu coração, a família que você, é, você construiu, né? Casando-se, se tornando um e procriando. É, rapaziada, tem que aproveitar, galera, aproveita. Não deu pra aproveitar esse feriado, já fica a dica aí, aproveita no próximo, que vai ser dia 20, né? Vai cair numa segundona, né? Se tiver uma graninha extra aí sobrando, vai fazer um passeio numa cidade gostosa, vai viajar, aproveita, rapaziada, porque o tempo vai passando e quando você perceber, hum, já era, né? Já tá velhinho, já não consegue mais nem sair por aí. Aproveite, aproveita as oportunidades que Deus está lhe dando. Vou falar rapidinho, não ia falar isso não, mas vou falar rapidinho. Fui cortar o cabelo ontem, o cabeleiro perguntou pra mim, e aí, rapaz, como foi o seu ano? Né? Já estamos aí em novembro, já tá acabando o ano. O que você achou? Como foi o seu ano? Aí eu falei pra ele, ah, mais ou menos, não teve muita diferença, não. Mas aí chegando em casa, parando pra pensar, eu falei, meu Deus, que besteira que eu falei, né? Pode ter sido um ano que não foi tão bom financeiramente, né? Mas, gente, quantas oportunidades que eu tive esse ano, 2023. Quantas oportunidades? Vocês que acompanham o canal, vocês viram. Colocamos o nosso astrão pra andar na pista em Interlagos, aí eu comecei a pensar, né? Poxa, exposição em águas de Lindóia com o Astra. Tanta coisa boa que Deus preparou em 2023. Esse 2023 foi ótimo, foi muito bom. Falei, caramba, né? E na hora eu falei que foi mais ou menos, né? Não, foi ótimo. Quantas vezes eu saí com a minha esposa por aí pra passear, dar uma volta, com a minha cachorrinha, né? Minha família tá toda viva, graças a Deus, meus pais, minhas irmãs. Falei, não, esse 2023 foi excelente. Foi um ano que eu mais aproveitei. Olha só quanto lugar bacana eu fui e trouxe aí pra vocês do canal. Então, rapaziada, a gente tem que pensar nas coisas boas. Quantas coisas boas você fez esse ano, né? Muitas vezes a gente se apega. Poxa, muito apertado, né? A área financeira não tá legal. Aconteceu algumas coisas ruins. Mas e as coisas boas? O que você fez de diferente que muitos anos você não fazia, né? Então, rapaziada, foi um ano excelente, né? E que Deus abençoe e que 2024 seja melhor ainda. Abraço, galera. Fica com Deus. Fica com esse vídeo, clipe. Várias escalas de miniatura que tá muito legal. Fui! Fiquei com o clipe! Fiquei com o clipe! Fiquei com o clipe! Fiquei com o clipe! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto